Olá, aqui é o Vini e estamos aqui de volta mais uma vez para o Arquivo Alienígena, o quadro aqui no canal onde eu trago as informações sobre os aliens do Omnitrix. No episódio anterior eu trouxe aqui as informações do Chama e hoje estou aqui para falar do nosso fantasma gelado favorito, o Friagem. O que de fato é um dos aliens mais queridos pela comunidade, inclusive há um tempo atrás eu fiz um torneio de aliens na aba da comunidade aqui do canal e ele foi o vencedor, logo o Friagem é de certa forma o alien mais popular aqui do canal. Começando então, o Friagem ele é da espécie Necrofrigiano, do inglês Necrofrigian, que é a mistura das palavras Necro, que significa morto, e Frigid, que significa muito frio. Os Necrofrigianos são seres inspirados em mariposas em sua aparência, inicialmente possuindo um corpo magro e azul, com dois pares de asas enormes em suas costas que podem cobrir seu corpo como se fossem uma capa. Depois em Omniverse o visual muda um pouquinho, com o Friagem possuindo o tórax um pouco maior e não sendo mais aquela figura magra. Aliás, o próprio Derek J. White já falou que se ele pudesse redesenhar algum dos aliens do Omniverse, ele faria o Friagem magro novamente. Os Necrofrigianos são originários do planeta Kilmis, que é um planeta completamente congelado, onde lá sempre ocorrem diversas nevascas e o inverno é eterno. O nome Kilmis vem do finlandês que significa frio, e por causa de todo esse frio nenhum ser era capaz de sobreviver no planeta. Até que os Necrofrigianos evoluíram para se tornarem seres que são meio fantasmas, podem se tornar intangíveis. Logo, eles não eram mais afetados por todo esse frio e podiam viver no planeta. Porém, eles ficam intangíveis eternamente, logo eles não conseguem interagir fisicamente com praticamente nada. Porém, o fato é que Dwayne Macduff não concordava com essa história do planeta, então isso eventualmente sofreu um retcon, já que agora nós sabemos que o Friagem possui um predador que também vive no planeta. E falando em planetas, em Ben 10 Suprema Serenitia nós conhecemos o planeta Mick Dilt, que é um planeta que foi colonizado por alguns Necrofrigianos, e eles lá adoram um templo e seus artefatos. Que inclusive é o templo onde está uma das peças do mapa do infinito. E um caso interessante é que esses Necrofrigianos de Mick Dilt, eles são brancos em vez de azul como o do Ben. Os predadores dos Necrofrigianos são os Psicoleopterranos, que são enormes criaturas com formato de inseto, que possuem dentes afiados além de um ferrão. A sua principal habilidade é a hipnose, que é assim que ele usa para capturar os Necrofrigianos. Inclusive, os Psicoleopterranos são uma espécie que está entrando em extinção devido a sua caça ilegal. E é claro, assim como o Friagem, eles têm a capacidade da intangibilidade, além de serem imunes ao frio, já que, obviamente, eles são os predadores Necrofrigianos. Uma coisa curiosa é que o Friagem é o único alien do Omnitrix que a gente tem informações concretas sobre a sua reprodução, já que existe um episódio no desenho que aborda isso. Logo no começo de Mereço Serenígena, o Friagem tem filhotes, e a gente descobre que a cada 80 anos, de maneira assexuada, os Necrofrigianos botam ovos, e eles precisam criar um ninho feito de metal, e por isso o Friagem saia por aí comendo diversas coisas de metal para poder criar o seu ninho. Após os ovos chocarem, os próprios bebês vão comer o ninho para se alimentar, e depois voarão até o espaço, pelo menos é isso que acontece no episódio. Agora falando de seus poderes, nós sabemos que o Friagem possui a capacidade de criar gelo, tanto soprando de sua boca, tanto criando em suas mãos. Logo, ele também é capaz de ter um toque congelante. O seu outro poder principal é a sua intangibilidade, o que lhe dá bastante resistência, já que ele fica imune a ataques físicos, o que também o torna imune a gases e radiação. Não só isso, o Friagem é imune a baixas e altas temperaturas, além dele poder respirar tanto no espaço quanto na água, no caso, tecnicamente, ele não precisa respirar para sobreviver. E é claro, não podemos esquecer que graças às suas asas ele consegue voar, porém, o Friagem também tem a capacidade de levitar sem abrir suas asas. Também vimos que ele possui garras afiadas, e é claro, como vimos que ele pode comer metal, sabemos que seus dentes são realmente foios para poder cortar esses materiais. Outro fato curioso é que intangibilidade contra intangibilidade se cancelam, ou seja, se dois necrofrigenos intangíveis brigarem, vai ser como se eles estivessem tangíveis, já que eles podem encostar normalmente um no outro. O Friagem é um dos poucos aliens que possui uma versão suprema. Ele não muda tanto, ele apenas se torna vermelho, com alguns detalhes que lembram chamas em suas asas. E é claro que seu poder de congelamento aumenta, agora ele dispara um raio de plasma que rouba o calor daquilo que ele encosta, por isso que ele chama do fogo tão frio que queima. Algo que já gerou alguma confusão é o fato do Friagem poder ou não se tornar invisível. O fato é, o Friagem não pode ser completamente invisível. Quando ele está intangível, ele fica transparente, o que ajuda em sua camuflagem. Porém, se tornar 100% invisível é algo que ele não possui. Inclusive, isso é um erro que ocorre no episódio Uma Artimanha do Kevin, onde aparentemente o Friagem se torna invisível para o Kevin. Porém, isso foi confirmado pelo Dwayne MacDuff que foi um erro. E para terminar com uma curiosidade um pouco interessante, é que o Dwayne MacDuff enxerga o Friagem como meio como se fosse fêmea. Já o Matthew Wayne enxerga o Friagem como definitivamente um alien fêmea. E o Derek J. Wyatt vê ele mais como se ele fosse um cavalo marinho macho, que engravida de certa forma. Mas ainda assim, é um macho. Então, essas aqui foram as informações do nosso querido Friagem. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Trouxe o máximo de coisa que eu consegui, ok? Muito obrigado, então, a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Vocês já podem comentar aí outras sugestões diárias que vocês querem que eu traga aqui. Porque tem bastante coisa interessante para a gente falar, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa o like aí se gostou. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos. É isso aí, galera. Falou!